DJ Rubio tá onde? DJ Rubio tá aí Vou botar nera Na garupa aquela donzela Os KM tá na zera Acabou de sair da agência Vou dar um giro com ela Só pra ver essa potência Vou dar um pião com ela Só pra ver se ela acelera Vou dar um pião com ela Só pra ver se ela acelera Partiu pra Ilhabela Do meu lado aquela que fecha E os parceiros de quebra Retem nela, quero ver quem pega Partiu pra Ilhabela Do meu lado aquela que fecha E os parceiros de quebra Retem nela, quero ver quem pega Retem nela, quero ver quem pega E os parceiros de quebra Vou botar nela Na garupa aquela donzela Os KM tá na zera Acabou de sair da agência Vou dar um giro com ela Só pra ver essa potência Vou dar um pião com ela Só pra ver se ela acelera Vou dar um pião com ela Só pra ver se ela acelera Partiu pra Ilhabela Do meu lado aquela que fecha E os parceiros de quebra Retem nela, quero ver quem pega Partiu pra Ilhabela Do meu lado aquela que fecha E os parceiros de quebra Retem nela, quero ver quem pega Retem nela, quero ver quem pega DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas E os parceiros de quebra